Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os componentes mais usados em áudio para você estar reaproveitando essas placas eletrônicas aí, independentemente de ser de computador, de televisor antigo, qualquer aparelho desses antigos, o que muitas pessoas não sabem, é que dá para utilizar sim em áudio. Tem alguns componentes que independentemente de serem usados também em vídeo, no áudio dá para ser reutilizado. Então eu vou passar para vocês várias dicas importantes para vocês que gostam desse conteúdo de amplificador, já seguem nosso canal. Ou por acaso é novo por aqui, nosso canal é voltado a isso, tem muito conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica, mais especificamente ao mundo do áudio. Eu me chamo Douglas Santos, você está no canal Gênio da Gambiarra. Vamos para os vídeos, galera! Galera, eu quero fazer um vídeo aqui bem prático, então nada melhor do que a gente colocar a mão na massa e eu vou colocar também um circuito para a gente analisar e entender no circuito quais são os componentes que realmente a gente tem que comprar, porque eu já vi muitas perguntas, eu participo de muitos grupos de eletrônica e acaba, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de encontrar alguns componentes que são muito simples, que você encontra em várias placas, vários aparelhos. As pessoas não têm o conhecimento de que, por exemplo, uma placa de TV aqui como essa, você pode tirar componentes, sim, para a parte do áudio. É independentemente, galera, os componentes, na verdade, eles são feitos para trabalhar nos aparelhos no geral. Não tem, assim, a maioria deles não são construídos especificamente para aquele aparelho. Existem, sim, casos, por exemplo, que a gente tem circuitos integrados, tem coisas, assim, mais específicas que você, sim, só faz o uso naquele determinado aparelho que ele foi projetado. Mas boa parte desses componentes mais discretos, sim, que, por exemplo, capacitores, resistores, transistores, alguns indutores, a gente dá, sim, para fazer esse reaproveitamento. Por exemplo, esses componentes, assim, que você já pode fazer o uso diretamente nos circuitos que a gente mais usa, você não precisa enviar para uma empresa para ele ser desmontado. Aqui você já faz o teste apenas. Por exemplo, aqui a gente tem dois transistores aqui, transistores bem usados, são BD-135, BD-136. Eu tenho outro aqui, por exemplo, nessa placa. Tem outro aqui. Então, quando você vai fazer um pequeno circuito, a depender do seu circuito, você consegue a maior parte dos componentes todo de reaproveitamento. Existem alguns casos, por exemplo, quando você vai fazer o uso de um amplificador muito potente, e você precisa, claro, comprar algumas coisas. Mas, por exemplo, transformadores. Eu vou dar algumas dicas para vocês também. Mas, no caso dos componentes em si aqui, são vários exemplos, galera, que a gente tem aqui. Em qualquer placa dessa aqui, pegar aqui, você tem alguns componentes, sim, que dá para reaproveitar para amplificadores, nos mais comuns que a gente encontra. E são componentes que, na sua grande maior parte, não tem prazo de validade, galera. Exceto, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de componentes aqui que sofrem com o passar do tempo e ele, às vezes, altera seu valor. Mas, não quer dizer que dentro daquela escala dele, de validade, ele não vai funcionar. Ou até mesmo se passar, ele funciona também. Então, por exemplo, o caso desses são esses capacitores eletrolíticos. Eles trabalham com uma base de um óleo dentro que, com o passar do tempo e o uso dele, ele acaba secando. Mas, a maior parte dos componentes não tem esse tipo de produto internamente, então, ele não sofre. A gente tem várias placas que encontram, vários capacitores, mas, no caso, o que interessa para a gente são capacitores com maiores valores de capacitância. Então, quando você vai fazer o uso, por exemplo, para fontes, fontes de amplificadores, quanto maior a capacitância, melhor essa filtragem, melhor o armazenamento de carga. Então, por exemplo, você tem capacitores que varia em uma escala gigantesca. Tem inúmeros valores de capacitância. Mas, digamos que, a partir de mil microfares, são valores interessantes para se usar em fontes. Então, quando você se depara com placas que têm valores irrisórios, não são interessantes. O que seria valores irrisórios? Por exemplo, aqui. Aqui a gente tem uma placa de fonte, de fonte ATX, de IPC. A gente tem dois capacitores grandes aqui, mas, apesar deles serem grandes, eles não têm um valor considerável de capacitância. Então, você pode, às vezes, fazer associações de vários para você conseguir determinados valores. Porque o que ele tem de interessante aqui é o isolamento dele. Ele tem aqui um isolamento de 200 volts, mas a sua capacitância tem 470. No caso, se ele fosse 4.700, como a gente tem muitos outros aparelhos que fazem uso, assim, dessas capacitores acima de mil, esses seriam capacitores adequados para, por exemplo, fazer uma fonte simétrica para você colocar em um amplificador, eu vou colocar esse card aí para você, no final, aprender. Se você não sabe o que é isso, do que eu estou falando, você vai aprender a fazer esses tipos de fonte aí. A gente já tem alguns vídeos também falando sobre placas, circuitos. Então, se você pegar uma placa desse tipo aqui, uma placa bem antigona mesmo aqui. Esse tipo de placa, eu, particularmente, eu gosto muito, porque, veja só, você consegue reaproveitar vários resistores, então, tem vários valores interessantes que dentro das escalas dos amplificadores que a gente conhece são bem interessantes esses valores que nessas placas antigas que tem. Então, você consegue encontrar, sim, vários componentes. Se você for fazer aqui uma, digamos, uma seleção dos que mais a gente usa, digamos que você, 30, 40% desses componentes, você consegue, talvez, recuperar e aplicar ele na prática. Alguns casos extremos, como, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é um cristal. Um cristal de quarto. Eu vou ver se eu consigo quebrar ele aqui. para vocês, vejam só, galera, como é o material internamente. Ele é como se fosse um vidrinho. Isso realmente é um cristal mesmo. Esses aparelhos mais antigos têm esse tipo de cristal bem avantajado, assim. Hoje em dia, você encontra os mesmos cristais, só que em tamanhos bem pequenos. Esse tipo de componente aí, você não consegue aplicar ele em outros projetos, a não ser essas coisas mesmo, assim, que eles já estão pré-estabelecidos, os seus valores. No caso de circuitos integrados, alguns componentes que são projetados especificamente para esses aparelhos. Então, esses, assim, você não tem como você fazer o, digamos, o aproveitamento de uma forma bem prática. Mas, você não se prende só, exatamente, a circuitos integrados. Você tem várias outras coisas, capacitores de vários modelos, como os poliestes, que são caros esses capacitores aqui. Alguns resistores de potência também têm valores interessantes e também são caros esses resistores. Dá para a gente aproveitar muitos aqui para amplificadores de áudio. E esses aqui, galera, sempre são... É bem interessante você guardar esse tipo de componente. Porque cedo ou tarde, você vai acabar utilizando. Então, o que for de coisa de potência, você tem que entender. Ele tem um valor agregado maior. É diferentemente de um resistor pequeno. Um resistor pequeno, como esse aqui, esses pequenininhos assim, é uma coisa. Esse aqui já passa, por exemplo, de um real. Esse aqui já é uma coisinha de dez centavos, cinco centavos. Mas, imagine, você tira dez em uma placa, de um real já é dez reais. Você já evitou de gastar dez reais. Sem contar na aplicabilidade dele, que às vezes você não encontra na loja para vender. Muitas das reuniões aqui do nosso país têm muita dificuldade, carência de você encontrar componentes. E quando você entender todo o contexto, que é muito importante a gente fazer esse trabalho aqui, imagine para a empresa automotiva, para a empresa que, as empresas que trabalham com ferro, se não reaproveitassem carros velhos. O quanto de material que ia ser preciso tirar da natureza, se a gente não reaproveitasse latinha de alumínio, se a gente não reaproveitasse o alumínio. Quanto de material teria que sair da terra para suprir todo esse desenvolvimento da humanidade. Então, é um assunto muito importante que, independentemente de quando você está assistindo esse vídeo, esse vídeo vai estar sempre atual, porque eu tenho certeza que não vai ser tão cedo que vai acabar esse tipo de material aqui. É um problema mundial, não é um problema só do nosso país que a gente está enfrentando esse tipo de material eletrônico. Então, a gente tem a responsabilidade, sim. Não é porque você joga o aparelho ali no lixo que você acabou com o problema não. Isso aí vai desencadear todo um processo e a depender de onde ele vai parar, vai causar, sim, uma contaminação muito grave. Então, galera, circuito em mãos, alguns componentes separados aqui. Todos esses componentes foram tirados de placas de computadores, de placa de TV, de vários aparelhos, inclusive até de ventilador. Eu vou passar aqui, galera, essas dicas. Isso aqui é um vídeo que está sempre atual. Então, com certeza, vai ajudar muito você aí, muito atento. Esse circuito é um circuito que eu uso ele já há algum tempo. Em algumas pequenas e grandes aplicações, dá para você fazer grandes mudanças nele. E, por exemplo, aqui no caso dele, ele tem essa quantidade de transistores, mas se, por exemplo, você quiser só usar um par de transistores, tem como usar. E de todos esses componentes aqui, a gente observando, alguns deles que se repete por várias vezes, que são o caso dos transistores de potência, eles você é obrigado a comprar. Mas se você vai fazer o uso de um pequeno amplificador, aonde vai usar apenas um par, dois pares, os quais você já tem, esses outros componentes, por exemplo, aqui, que são os componentes de baixa potência, eu vou colocar aqui a folha cortada até aqui, todos esses componentes aqui, você encontra muito fácil. Esses componentes, você pode acabar reaproveitando sim das placas. Eu tenho aqui vários exemplos de componentes dos quais nos interessam. Então, eu separei um grupo aqui de semicondutores, os quais envolvem circuitos integrados, transistores, diodos, ponto de diodo, tudo que for semicondutor, esse bloco é muito usado e ele se divide em vários blocos separados. Então, eu vou chamar de semicondutores porque engloba todos esses componentes que usam germânio, usam silício na construção dele para fazer essa função aí. E tem o grupo aqui, a gente vai falar sobre um pouco dos capacitores que dá para você também fazer o reaproveitamento, eu separei alguns poucos exemplos aqui, mas que são valores que nos interessam muito. Quanto maior esse número da capacitância é que você tem maior filtro e maior armazenamento de carga desse camarada. A validade dele, como ele tem esse líquido internamente, ele varia a capacitância de acordo com o uso excessivo dele, de acordo com muitos anos, mas a gente tem que entender uma coisa, existe uma faixa de tolerância muito grande, então você vai encontrar sim capacitores que já passou da idade dele e que ainda apresenta a capacitância correta. Formas de medir, para você aferir a capacitância, exatamente a capacitância, você precisa de um capacímetro. A maioria dos outros componentes a gente consegue medir com um multímetro comum, sem capacímetro, mas esse capacitor e os capacitores no geral precisa sim de ter a função de medir capacitância, que seria o capacímetro. É uma coisa que na maioria das vezes o melhor teste mesmo é se você está desconfiando por exemplo de um capacitor, às vezes está com defeito você colocar um de preferência novo no caso dos capacitores eletrolitos. Os capacitores poliestes não sofrem esse tipo de problema, eles não sofrem com essa variação de capacitância, pode passar dezenas, eu acredito que centenas de anos e eles vão continuar a mesma capacitância, os formatos são os mais diversos possíveis, você também vai encontrar vários, em vários aparelhos diferentes e inclusive não tem como você nem dizer assim, por exemplo, ah esse aqui foi de tal aparelho, esse foi de tal aparelho, porque galera, isso é a aplicabilidade dele, não é atrelada ao tipo de aparelho e sim a função do capacitor em si, então tem capacitores que você vai estar encontrando lá numa TV que vai estar assim, em um som também, ou até mesmo numa fonte de computador, você vai encontrar o mesmo componente em vários tipos de aparelho diferente, então não se prende a finalidade do aparelho, o aparelho em si e sim a aplicabilidade da função do componente em si, você tem vários modelos de resistores que, como a gente tratou no início, se for de potência, tudo que é de potência é caro galera, tudo que é de potência é interessante você guardar e dentro da escala de uso que você mais usa e tem alguns números que cedo ou tarde você vai acabar usando todos que você tem então é muito importante guardá-los eu tenho alguns exemplos aqui de resistores de potência e tem alguns e tem algum tem um exemplo aqui de um de pequena potência é interessante você ter a base de que você pode encontrar o mesmo resistor com o mesmo valor de ohms desse tamanho ou desse tamanho você pode encontrar vários modelos com o mesmo valor em ohms o que muda o tamanho dele é os watts é o que ele consegue passar de corrente aqui por exemplo eu tenho aqui um resistor com 10 watts 44 ohms eu poderia aqui eu tenho 10 watts com 22 ohms então o valor o tamanho dele está atrelado aos watts e não a resistência dele e o que é usado para identificar não somente números os resistores também tem o uso de cores código de cores e muitas das vezes algumas empresas optam por exemplo de colocar os números mesmo nesse caso aqui você encontra o mesmo resistor eu vou tirar aqui os outros aqui para facilitar um pouco eu tenho um resistor aqui de 0,47 ohms aqui veja só o número 0,47 ohms e 0,47 ohms também aqui e 0,47 ohms também aqui ambos são 0,47 ohms watts diferente esse aqui por exemplo tem 3 watts esses aqui tem 5 watts e dois exemplos de identificação um com números os algarismos mesmo e esse aqui código de cores o código de cores ele ainda é muito usado galera então é muito importante vocês terem a noção disso aqui para vocês saberem identificar na prática quando vocês verem o número respectivo no circuito você consegue identificar no estado físico dele então por exemplo você pega um circuito desse aqui está lá escrito 2K2 você sabe que é um resistor vermelho vermelho aqui não está especificando o valor de potência então como é uma parte de baixa potência você pode usar resistores com um oitavo de watts ou até menos mas quando você tem escalas de potência que é necessário usar resistor de potência você vem aqui no circuito e ele está anotado então ele tem lá 10 ohms com 3 watts se fosse 10 ohms 5 watts 10 ohms 10 watts de acordo com a necessidade do lugar ali vai exigir um resistor maior então você vai encontrar lugares onde você pode colocar resistores de baixa potência não tem problema se por exemplo você colocasse um de 22 por exemplo aqui eu tenho um de 1K2 esse resistor é 1K2 aqui eu tenho um lugar de um resistor de 1K2 vejam só tem um resistor de 1K2 aqui é eu posso usar esse aqui naturalmente 1 oitavo de watts não tem necessidade de potência mas se eu quiser ligar isso aqui não tem problema também a placa vai ficar ocupando um lugar maior na placa mas não tem problema algum eu não posso é no lugar onde está pedindo um de 3 watts colocar um de 1 oitavo de watts isso aí eu não posso fazer essa substituição mas no lugar de um pequeno colocar um maior nos watts no caso dos resistores aqui sem problema algum no caso desses transistores mesmo galera aqui como eu havia falado se por exemplo você quer fazer o uso apenas do circuito aqui apenas com um par de transistores para você poder baixar essa tensão e usar um transformador diferente não precisa de tantas mudanças aqui nesse circuito nesse circuito não precisa de tantas mudanças o circuito vai sofrer alteração óbvio da tensão porque você não vai poder colocar o 75 positivo e 75 negativo só com apenas um par de transistor mas aqui em si o circuito você não precisa mudar basicamente nada galera nada apenas esse outro par aqui por exemplo que são os de os transistores os drive de corrente você tem o 2SC 5200 saindo do emissor injetando na base dos outros transistores todos em paralelo nesse caso você pode colocar qualquer outro transistor de amplificador também para amplificador nesse formato aqui e não vai ter problema algum porque você na medida que você desce a tensão você coloca aqui menos transistores você não tem tanta necessidade de injetar tanto sinal aqui porque você não tem tantos transistores então com um transistor de menor potência nesse caso aqui você vai poder fazer essa substituição sem problema algum aqui a gente nota o que pequenos capacitores a gente tem um capacitor aqui de 180 PF então quando você tem um número aqui com esse símbolo aqui na escala de PF ou de NF que seria o nano farad você tem a aplicação dele na prática bem pequeno você pode acontecer alguns casos de por exemplo ele ter exemplo aqui aqui a gente tem um capacitor o capacitor de filtro aqui que vai para o terra sem nanofarads aqui sem nanofarads só que esse capacitor ele tem uma tensão maior então você pode encontrar sem nanofarads assim ou você pode encontrar sem nanofarads assim é basicamente como esses capacitores você pode encontrar um capacitor grande com pouca capacitância e muita tensão ou um capacitor grande com muita capacitância e baixa tensão essa relação entre capacitância e tensão vai fazer a mudança do tamanho do componente então você tem essa correlação entre as duas coisas e nesses casos aqui você tem que identificar quanto de tensão o seu circuito vai trabalhar para você conseguir fazer essa alteração aqui que nesse caso aqui não está especificando quanto de tensão num capacitor desse é exigido mas por exemplo aqui 400 volts 270 volts 250 volts já é mais que o suficiente para essa topologia aqui se você vai fazer o uso de um transformador bem pequeno que não atinge claro essa tensão digamos que seu transformador vai usar aí do transformador saindo 35 mais 35 depois de retificado filtrado vai para 45 positivo 45 negativo com um par de transistor seu capacitor aqui não precisa passar muito de 100 não de 100 volts em diante aqui ele já vai estar mais que o suficiente então tem alterações assim que são simples que não precisa de tanta coisa para você mudar esse circuito com esse mesmo circuito aqui você vai conseguir colocar apenas um par de transistor ou dois pares ou três pares e conseguir usar esse mesmo circuito com vários valores vários transformadores diferentes é muito importante a gente ter essa noção galera porque você não sabe quando você vai usar essas dicas aí mas cedo ou tarde você pode precisar e você vai estar com aquilo já em mente de que não se prender só necessariamente aquilo que o circuito está dizendo pequenas alterações aí você vai tirar de letra bem fácil de fazer tem alguns componentes circuitos integrados que você consegue ter todo o amplificador internamente dentro dele então você só faz o acréscimo de alguns capacitores alguns resistores ali externamente então alguns circuitos integrados eu deixo a dica aqui por exemplo você vai pegar o número dele que está escrito aqui e escrever lá no Google e colocar datasheet você vai ter a informação de qual a função daquele circuito integrado então muitas das vezes você pode encontrar um circuito integrado nesse formato que não é necessariamente para áudio e pode ser sim para áudio se for para áudio você vai fazer a utilização daquele circuito que é já destinado pelo fabricante já propõe aquele circuito para você produzir o amplificador e você vai fazer um amplificador com o acréscimo de alguns poucos componentes existe grandes outros modelos assim vários modelos de circuitos integrados assim que trazem você vê que só tem alguns componentes assim na parte por fora que não dá para colocar internamente mas que na verdade o amplificador em si está todo aqui dentro já tem todos os transistores tudo que é necessário para fazer o amplificador a parte da essência do amplificador já está nessa construção aqui internamente existe vários outros componentes assim que tem uma aplicabilidade para alguns usos mais específicos mas que você também pode estar aguardando porque nunca se sabe quando você vai usar por exemplo relés transformadores pequenos desde os transformadores para filtro de alta frequência ou baixa frequência quanto para isolamento de áudio então para as vezes você quer isolar uma etapa ali você pode fazer utilização deles então é muito importante que você está guardando esses componentes aí diodos tem vários modelos de diodo você pode fazer o uso também de acordo com a necessidade do seu amplificador você pode ter o uso dele com diodos diodo comum para fazer a retificação quanto diodos N os diodos N também muito usados para você fazer o controle de tensão pequenas fontes ou até mesmo fonte de potência de acordo com os componentes que você vai usar com ele ele já tem pré-definido a tensão no corpo dele ponte de diodo que seria a junção de quatro diodos comuns internamente então são vários modelos de ponte de diodo que a depender do valor da tensão e da corrente aqui que é exigida do seu amplificador você vai estar estabelecendo qual ponte de diodo seria adequado para o seu uso mas é bom você saber uma coisa a maioria dessas pontes de diodo encontradas em fonte aviada em sons residenciais elas são muito usadas também em amplificadores de potência e fogem às vezes do conhecimento de vocês que estão na área aí mas esses camaradas aqui eles suportam muita corrente chega da ordem de 25 ampere então a depender do número dele você vai encontrar capacidade de manejamento de corrente bem alta você pode fazer o uso dessa chapa de alumínio aqui no fundo ou metal para conduzir o calor a temperatura e dissipar melhor para o ambiente e assim você conseguir passar muita corrente mesmo nesses camaradas são vários são vários formatos vários modelos a depender do seu amplificador uma dessa daqui é mais que o suficiente ou você pode fazer associações delas em paralelo alguns componentes assim que são bem usados também para amplificadores e alguns amigos deles aqui primos que parecem mas não são nesse caso aqui eu vou apresentar para vocês aqui trimpotes eu tenho alguns modelos de trimpotes que eles são parentes aqui dos dos potenciômetros que seriam os camaradas usados para ajuste de volume esses aqui são exatamente a mesma coisa ele só muda só o formato e a aplicabilidade dele que para você fazer a construção de um circuito impresso você não vai usar um potenciômetro você pode usar um trimpote e fazer o ajuste eu tenho alguns exemplos aqui por exemplo no circuito esse símbolo aqui seria o símbolo do trimpote então eu tenho dois trimpotes aqui que você pode usar qualquer um desses trimpotes qualquer um desses formatos aqui não tem problema você pode se deparar também com esse formato aqui e você se confundir na verdade isso aqui não é um trimpote trata-se de um capacitor variável é um capacitor que ele tem a sua capacitância ajustável de acordo com a necessidade para algumas aplicações de circuitos onde envolve radiofrequência é utilizado esse tipo de tecnologia com acréscimo às vezes de alguns indutores ou coisas assim nesse sentido como por exemplo essa bobina aqui então são ajustes de etapas de FI radiofrequência e frequências intermediárias ali você precisa sim o ajuste de capacitores variáveis interessantíssimo vocês guardarem eles porque acaba sendo usado em projetos de transmissores de FM algumas coisas assim dá alguns projetos bem interessantes com esses camaradas e eles estão ficando muito difícil encontrar eles porque os aparelhos mais modernos não estão fazendo uso mais desse tipo de tecnologia você encontra em muitos aparelhos antigos que é os casos desses também que trata-se de um resistor variável também só que é um resistor de fio ele aqui internamente eu vou deixar a foto para auxiliar vocês aí internamente ele tem várias camadinhas de fio que a depender do ajuste que você faz aqui esse valor da resistência dele vai variando então como ele é para uma etapa mais de potência você não costuma ver ele em qualquer aparelho mas os aparelhos antigos faziam uso muito desse tipo de resistor variável também capacitores cerâmicos poliestes eletrolíticos e variáveis resistores também os fixos a gente tem vários modelos tem os variáveis também por ajuste aqui manual e tem por ajuste de luz a depender da luminosidade que vem aqui na frente desse componente você ajusta a resistência dele e para algumas aplicações como câmeras sistemas de alarme ligar uma lâmpada você faz a junção dele com um relé e você consegue manejar a energia que é injetada em um terminal ela vai sair no outro lado variando de acordo com a luminosidade que é injetada aqui na frente do componente tem várias aplicações para esses resistores variáveis assim como também esse outro que tem uma variação de acordo por temperatura a depender da temperatura que é passada nesse componente aqui apesar dele parecer um arruela assim ele trata-se de um resistor também variável por temperatura e você consegue fazer a ferição de um determinado setor ali e ter um circuito que vai receber esse sinal e vai passar um pulso para um outro circuito assim liberar uma proteção ou seja lá o que for são várias aplicações para esses camaradas aí também alguns outros componentes também vocês podem encontrar e muitas das vezes não terem a ideia por exemplo aqui eu vou passar aqui para vocês alguns parecem mas não são a mesma coisa eu tenho o exemplo de três componentes diferentes aqui mas por mais que eles tenham a similaridade mas não são a mesma coisa aqui eu tenho um diodo de germânio aqui eu tenho um centelhador a gás e aqui eu tenho uma lâmpada de neon cada um tem a sua aplicabilidade é dá um vídeo específico para cada um mas esse aqui eu vou dar uma dica para vocês que é bem interessante ele é muito usado naquelas canetas para você ver a aferição da chave se é o vivo ou se é o neutro então aqui você consegue com essa lâmpada de neon você colocando aqui você consegue identificar qual seria a fase e qual seria o neutro aqui da sua residência da sua tomada fácil com acréscimo de um resistor para você não ter riscos de choque diminuir um pouco essa tensão nesse caso aqui eu estou colocando direto não estou sentindo nada estou todo isolado do chão você não precisa fazer aterramento com o chão ela esse gás aqui dentro que é o gás neon faz essa condutividade e esse sinal luminoso então é uma aplicação bem interessante para você fazer essa aferição saber qual é o terminal ali que é correspondente ao neutro correspondente ao vivo então se a gente pega um circuito desse aqui a gente consegue por exemplo aqui tirar todos esses componentes aqui a outra grande parte aqui que é referente a maioria você consegue encontrar todo galera todo em sucata literalmente sucata uma sucata essa que você vai voltar ela para o mercado vai dar uma vida de novo é como se você morresse e você transplantasse seus órgãos para outras pessoas e de alguma forma você continuar ainda vivo ainda em algumas pessoas você consegue tirar capacitores fácil consegue tirar todos esses resistores os capacitores eletrolíticos transistores de baixa potência você consegue tirar todos esses trimpotes assim como também os transistores de potências médias e alta potência em alguns componentes em alguns aparelhos você também encontra por exemplo fontes chaveadas de computadores existem alguns alguns modelos ali que você encontra alguns transistores desse assim nesse formato ou alguns televisores antigos monitores de computadores antigos que a depender do valor dele da medição que você vai ter ali dele eu já fiz alguns testes se comporta muito bem para amplificadores também então é muito interessante fazer esse reaproveitamento desse tipo de material que acaba foge sim do conhecimento aí eu tenho outros exemplos aqui mas se fosse para a gente se ater em pontos específicos aqui dar vídeos para cada um desses componentes aqui nas suas aplicações mais diversas mas a gente que faz o uso especificamente para amplificadores eu costumo usar alguns circuitos repetidos então eu acabo fazendo exatamente isso aqui acabo construindo uma placa e dessa plaquinha vou colocando a maioria desses componentes aqui reutilizados não tem prazo de validade nenhum nesses casos aqui que são os casos da alta potência aí sim eu preciso estar comprando porque eu não vou encontrar uma sucata para ter vários transistores iguais assim mas no mais a gente consegue sim com muita facilidade para você que chegou até aqui no final eu vou deixar um bônus aqui se você quiser esse circuito aqui todo editado para um transformador específico que você tenha basta você ir só nesse primeiro comentário fixado e pegar esse número no meu whatsapp aí entre em contato que a gente vai conversar você manda para lá suas especificações e a gente vai fazer esse circuitozinho aí se não acréscimo galera vou ficando por aqui esse foi o vídeo de hoje fica todos com Deus aquele abraço valeu galera